Eita filha, rapaziada, começando mais um vídeo top pra vocês, rapaziada, como vocês estão vendo aí, rapaziada Comenta aí o modelo dessa pipa, rapaziada, essa pipa aqui eu fiz aleatória, rapaziada Aleatória mesmo, pra cortar meu irmão Pata aí, que já tá com o jerecão dele aí Então, rapaziada, comenta aí qual o modelo dessa pipa aí que vocês conhecem aí, ó É jereco mesmo, rapaziada, eu fiz de última hora aí, ó No improviso, pra criar um conteúdozinho pra vocês aí, ó De relo aí, e vou tá erguendo ela pra tirar x1 Talvez ela não esteja perfeita aí, ó, como vocês... Não tá perfeita a colagem, rapaziada, mas é isso mesmo, rapaziada É jereco mesmo, rapaziada, é duelo de pipa jerecada, hein Comenta aí qual o modelo dessa pipa, parece mais uma GT, rapaziada Mas não, eu vou chamar ela de pipa tubarão, rapaziada Bênus vai tomar relo pra pipa tubarão Aí perdeu 3x0, mesmo de 3x0 não comemoro não, seu fraquinho Hein, vai falar nada, tá surda? Muda? Fala aí o que tem, vai falar aí, vai cortar ou vai tomar relo aí Sou fraco, né? Não sou tímulo, ele já está perfeito pra mim, fraco Vai, né, chão? Vamos lá, rapaz, acompanha aí, rapaz, já vou erguer aqui a minha aqui Botar a câmera aqui na testa aqui, rapaz, gravar os combates aí, hein Acompanha, rapaz, deixa um like aí, hein O vídeo tá top, rapaz, olha Tinha mais de mil graus aí, ó, primeira linha 4K, hein, rapaz, acompanha Vamos lá, bora, rapaz, vou erguer a pipa tubarão aqui, hein Pipa Baby Shark Dá uma envergadinha aqui, rapaz, já vou erguer, hein Pipa tubarão, ô Eita, fila, eita, fila, eita Vamos ver se o tubarão tá bom, hein Aparentemente sim, eita, fila, o vento tá fortão, hein Caraca, foi legal essa pipa, velho, velho Caraca, velho, já tá no outro lado, já, rapaziada Já vou, já vou Caraca, velho, minha pipa tubarão ficou show, rapaziada Velho, velho, caraca Ih, velho, já tá vindo, já Já quer cortar minha pipa tubarão, é carro de pé Pode vir Tu vir em cima da minha pipa tubarão, tu vai tomar relo, rapaz Caraca, gostei demais essa pipa, rapaziada Poxa Vem, fracão, só não pega na rabiola, hein Só não pega na rabiola que o relo fica feio, hein Deixa eu passar por baixo Eu passar por baixo com a minha pipa tubarão Ele não deixa passar por baixo, não Aí ele já sai rada sem puxar Não, velho, não, rabiola não, né, fraco Pega na rabiola, é Rapelão Tá com linha chilena, vamos cortar essa sua Sua, peraão Só quer pegar na rabiola, pega na linha, seu fraco Pega na linha Meu irmão, essa pipa ficou o máximo, rapaziada Rapaziada, pipa tubarão É o que? Rapaziada, tá nem que a pipa estencou Estencou não, eu cortei Eu cortei Rapaziada, será que eu cortei ou não estencou, rapaziada? Eu botei no repreio aí, vocês viram aí Estencou não Eu dei um puxão, levou Minha pipa tubarão, rapaziada, acompanha quando ele é queimou, rapaziada Pra tirar combate, hein Minha pipa ficou o máximo, rapaziada Vamos lá, rapaziada O pato já tá chegando de novo lá, o pato, hein Minha pipa tubarão tá lá no alto laço, ela não aguarda, hein Já estamos vendo pro pai Chama O fracão não dá nela, rapaziada, disse que estencou aí, mas Eu cortei, rapaziada, eu cortei ele, hein Cortei Além que estencou, será desculpa de pipeiro fraco Vamos lá, rapaziada, tá vindo de novo ele Pode ver que a minha pipa tubarão é o poder, viu Minha pipa tubarão Vou por baixo de novo Vou por baixo de novo O vento tá muito forte, rapaziada Como é que a pipa não vai cair muito longe de marrelo, tô lendo A gente tá vendo por baixo aqui, ó Deixa eu passar por baixo Deixa eu passar por baixo Tá na linha, tá na linha Toma Toma É a pipa tubarão, ô Corta um, corta geral 2x0 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 Aparece uma GT Formada de GT, rapaz Eu fiz sem forma, sem nada Aleatório, rapaz Mas eu vou chamar ela de pipa tubarão, tá ligado Jerecão tubarão Espera bem, né Eu já tô ganhando 2x0 Acompanha, hein Rapaziada Espera pra subir de novo Tá só tomando gelo pra mim Acompanha A gente tá ganhando de novo lá, rapaz Ali em marcha ali A minha taquinha Minha pipa tubarão Baby Shark Será que eu tá subindo de novo, rapaz Deixa eu subir pra nós cortar aí de novo, hein A minha tá pegando altura, rapaziada Eita fila, rapaziada A minha tá pegando altura, rapaz Um céu louco azul, ia Pronto pra tomar gelo de novo, rapaz Mas não tá dando nela, rapaz Que? Não Se buvar vai pegar balão, vai lá o vento Que? Corra não Quer vir por baixo? Pode vir por baixo Pode vir por baixo Tá na linha, não A minha engalhou a desenbulou aqui Tá na linha, não A minha engalhou 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 E aí 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 e comemorando tá comemorando tô ganhando dois a um dois a um rapaziada dois a um tô ganhando e a cara não sei como eu cortei você sim tá ficando doido é dois a um não não aceito não Olá rapaz é que para a gente vai ficar bem aqui minha para beber bichar aqui tubarão e tá bom vou amarrar de novo eu erguei novo hein rapaz dois a um é um combate dois a um para mim acompanha rapaz E aí E aí e acompanha para acompanhar dois a um para mim e aí a minha papaiu vai lá o patuá três a um é o combate dois a um não três a um aquela você não tá vendo que estancou não tá vendo que estancou rapaz vai lá só de novo pato ganhei rapaz esse combate vou entrar com raivinha vai chorar bebezinho chora não hein é o vento piqueiro vem desafiar desafia não hein minha pipa tubarão é o máximo rapaziada você é doido hein vou baixar ela aqui rapaziada e para você ver com minha pipa tubarão é massa e olha lá vem na mão e entre a cerca elétrica e deixa eu baixar ela aqui e o vento lá embaixo e eu ganhei rapaziada disse que estancou naquela vez mas estancou não né eu cortei eu cortei que eu saio eu cortei pode tá errado também pode tá certo eu baixei aqui meu geracão rapaziada tubarão e descansar um pouquinho aqui na sombra vem passar um pouquinho ó e aí o que é estancou não é tu perder estancou não não é você não se é conão não você não é você não está gravando desculpa pepeiro fraco rapaziada ele perdeu para mim não quer aceitar rapaziada que perdeu aí ele tá dizendo que a primeira estancou se estancou rapaziada não sei não sei que para mim eu cortei rapaziada e é isso aí ele vai ter que aceitar que perdeu para mim uma pipa tubarão baby shark você vai passar um pouquinho, descansar um pouquinho? não, vamos lá, não aceita que perdeu, parceiro aceita que o vidro de pipeta tá na área eu preparei a minha melhor pimpá pra cortar você, a melhor pimpá preparei, hein? não adianta vir com o jarequinho de carrapetinha com sei o que o vidro de pipeta tá na área, rapaz, acompanha valeu